Música Vida santa que a vinda do Senhor aguarda Deus quer para mim Dia a dia do Espírito sendo saturado Minha alma, meu ser E a prazer a Cristo assim Vida de orar sem cessar E de se regozijar Uma comunhão a invocar Jesus Sempre vigilante e prudente aqui espero Jesus meu Senhor Meu Senhor Viva a vida da igreja Tendo um só anelo A Cristo ganhar E buscar Crescer em amor O Espírito não apagar Não desprezar Seu falar Na comunhão Me ama A invocar Jesus Sempre vigilante e prudente aqui espero Jesus meu Senhor Meu Senhor Meu Senhor Viva a vida da igreja Tendo um só anelo A Cristo ganhar E buscar Crescer em amor Crescer em amor O Espírito não apagar O Espírito não apagar Jesus 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 Vida santa Vida santa Vida do Senhor Aguarda Deus quer para nós Para mim Para mim Dia a dia Dia a dia Tô no Espírito sendo saturado Minha alma Meu ser E a prazer A Cristo Assim Vida 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 Te orar Sem Cessar E Diz Que Reduz E Já Uma Comunhão A Envolcar Jesus Sempre Vigilante E prudente Aqui Espero Jesus Meu Senhor Meu Senhor Viva a vida da igreja Tendo um só anelo A Cristo O Ganhar E Buscar Crescer Em Amor O Espírito Não Apagar Não Desprezar Seu Falar Não Te Envoluce E Comuniiiiins Ele Comun Parks E Tu As Para El Amém.